Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Olha só, você... eu tenho uma galera me perguntando aqui sobre o fato do Lula ter desmarcado. Provavelmente você deve estar vendo isso aqui enquanto ainda eles não fizeram o papo com o Lula, né? O que aconteceu foi que calhou do Lula e a princípio tem marcado no dia que rolou o falecimento da Maria Mendonça. E aí eu achei, obviamente, de bom tom ter desmarcado, mesmo que não tivesse a ver com aquilo e tudo mais. Tava um clima pesado, né? A internet tava bad, né, cara? Não tinha clima. Tanto a gente quanto o Lula falou assim, mano, vamos marcar depois isso. Até porque não ia ter clima. De qualquer forma, mesmo sendo o Lula ou quem quer que seja, o Pódio Poli tem esse tom mais humor, a gente ia acabar querendo falar bobagem, dar uma brincadeira com ele. Só que a gente vai remarcar em dezembro. Já tá remarcado, então? A gente sabe que dezembro vai rolar. Bom, bom, né? Não é do caralho isso? Ele que procurou a gente. Isso é muito foda. Ele que procurou a gente, cara. Independente se você é a favor, é contra, concorda, não concorda, o fato de um cara como o Lula, que não costuma sair pra dar entrevista nos lugares, eu vejo ele, às vezes, de vez em quando, dando pra grandes nomes da imprensa através ali do Skype. O cara se propor aí até vocês. Ele sabe do valor disso. Então, se você concorda politicamente ou não, só o valor disso ter acontecido é um negócio foda. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei uma semana falando, mano, será que vamos, não vamos? Eu fui o cara que ainda não queria, sabe? Tipo, meio que preocupado com a imagem do pó de pá. Você foi lá aquele dia no Ilo de Barbados e perguntou o que vocês acham. Foi, foi, foi. Você acha que é queimação? E eu falei, mano, aproveita, velho. Você foi um dos jeitos que você falou, entrou na minha cabeça. Eu falei, é mesmo, mano. Aproveita, é uma oportunidade legal pra caralho. É muito forte, né? Independente do que aconteceu, o fato de ter acontecido é do caralho. Mas ia ter gente enchendo o saco, não tenha dúvida. E vai ter, quando acontecer, vai ter. Mas não dá, meu irmão. O cara pode encher o saco com o Lula, pode encher o saco com o Caveirinha. É. Sei lá. Qual foi uma, uma... Algo que aconteceu no pó de pá que a galera pegou no pé de vocês? Me conta. Mano, teve uma situação minha com... Que eu pensei em desistir do pó de pá. Com... Com o Jonga. A gente tava lá. Foi muito foda o episódio dele, mas teve um momento que eu acho que eu tava bebendo. Não consegui formular uma pergunta pra ele direito. Só que depois dessa pergunta, ele deu uma resposta do caralho, sabe? Eu só não soube começar essa pergunta. Eu falei assim, pô, você já sofreu muito preconceito, né? Tipo, você sofreu preconceito? Foi meio que assim, eu não lembro direito. Mas tipo, você já sofreu preconceito? E aí ele, tipo, fez um... Tipo, tá me tirando, cara. Lógico, pra caralho, sabe? E aí depois ele contou. Pô, eu entendi o preconceito que eu tinha 9 anos. A galera me olhava assim, eu não entendia. Foi aí que eu entendi os preconceitos que eu tava sofrendo. Só que aí, a porra da internet cortou só a parte que eu... Que eu falo assim, ah, você já sofreu preconceito. E aí eu... Corta na parte que ele dá essa risadinha. E aí, mano, meu Instagram choveu de... Racista, filho da puta, vou te matar, não sei o que. Desgraçado, um monte de gente. Muita gente. Vou te fuder. E aí eu acordei e comecei a chorar. Porque, porra, racista, velho. Sou índio, meu pai... Como assim? Por causa da tua pergunta se ele já sofreu preconceito? É, era tipo isso. E isso o Tass fez pra ele recentemente, a mesma pergunta. Tipo, porque eu quis fazer essa pergunta pra levantar, pra ele contar algumas histórias. Ele contou uma história pesada dele. Só que ele me chamou depois, no outro dia. Ele falou, irmão, relaxa. Da mesma forma, estão me criticando também. Falando que eu fui debochado, que eu ri de você. Mas você entendeu que foi uma piada. Eu falei, lógico, irmão. E na hora eu pedi desculpa se você tinha entendido de outra forma. Mas o que fudeu foi o corte. A galera cortou. E aí tá lá, apresentador do PodPAR. Olha que pergunta burra. Então, tipo assim... E aí, mano, a internet me massacrando. Me massacrando, me massacrando. Eu chorando. Já desesperado. Meu Deus, cara. Eu tá racista. Que merda. Eu criei o PodPAR pra dar voz pra qualquer um que quer ir lá e ter esse lugar pra falar. Vai tá lá. Pra nós. Eu e Gão, cara. Somos duas pessoas que são diferentes, sabe? Então, tipo... E aí, me taxar de racista, eu fiquei muito triste. E aí, eu falei, mano. Pensei, né? Eu falei, não quero mais essa parada. Isso já... A gente já tava bombando. Já tava foda. Falei, ah, não quero. Não preciso mais disso. Buguei. Aí, o Vitor, o nosso empresário, ele chegou e falou assim, mano... Não, calma aí, caralho. Vamos... Relaxa. Vai passar. O Vitor já bateu água na bunda do Vitor que falou... Me fudindo. Nunca mais vou ganhar dinheiro na vida. Nossa! Com as prestações da Ferrari. Mas aí, depois eu falei, ó... Vai tomar no cu, geral, essa porra. Foda-se. Aí, mudei a minha postura também. A galera entendeu e parou de encher meu saco. Nada a ver, racista. Racista é meu pau, tá ligado? Não vem com esse bagulho pra mim. Mas isso fudeu, fudeu. E a última foi o Igão, falando do Flo. Que ele... Falei, Igão... Tava indignado, né? Tava, mano. E aí, a galera achou que foi arrogância. Arrogância foi tal. Mas não foi, mano. Ele só deveria ter parado no começo. Só deveria ter falado... Falou, vai tomar no cu. Só isso. Mas eu acho que tava guardado, né? As paradas, tudo que tava acontecendo nos bastidores. Que muita gente não sabe. E ele foi explanando. Foi falando, foi falando. E até eu achava que ele tava falando do mercado em si. A parte de... Eu falei, você tá falando... Peraí, você tá muito pau, hein, mano? Você tá falando de quem? Como assim? Tá ficando muito específico isso aí. Tava falando do Flo desde o começo. Aí você falou, ah, tá, cara. Eu tava falando da cena. Não tava falando do Flo. E aí eu falei, caralho, você tá com ódio, hein, Gordinho? Os caras ficam enchendo o saco, os cuzão. E o Mítico, é... Porque eles são pau... Você tá falando do Flo? Ah, não. Tá. Porra, aí ele começa a pensar. Caralho, eu venho concordando com isso já faz uns quatro minutos. Fodeu, tu fodeu, pegou... Vai me sobrar pra mim também. Sobrou. Mas aí, tipo... Porra, velho. Foi foda essa parada. Ele só quis falar... Só que na internet... Só foi, irmão. Foda-se. Falou. E o Flo falou. E tá tudo certo, irmão. A gente tem uma mania nesse país que todo mundo tem que ser amigo o tempo inteiro. Mano, não é todo mundo que é amigo o tempo inteiro. E mais, não é todo mundo que é amigo. Não é. Posso te falar? Não é. Tem gente que eu trabalhei que eu não quero mais ver pintado na minha frente. E é assim que funciona. E é normal. A vida é assim. Porra, cara. Que mania é essa? Que o humildão que aceita tudo é que é o benquisto o tempo inteiro. Não é assim. Porra, você tem direito de ficar puto e falar. Eu acho mais sacana e pior ainda é se nenhum dos dois falasse qualquer coisa. Ficasse a coisa... Será que ficou? Pô, será que não sei o quê? Fala e foda-se, sentiu. Manda tomar no cu e foda-se. Manda tomar no cu dos dois lados. Quem ficou puto, fala e era isso. E a gente se diverte e os caras ainda ganham dinheiro com os cortes ainda. É um bom demais. Nossa, o dinheiro que eles ganharam com o desabafo do Igão já valeu o desabafo do Igão. Foi verdade. Desabafa mais, Igão, por favor. Desabafa mais. Desabafa mais que é bom pro projeto. É bom pro... Como é o nome do empresário? O Vitor. Cada desabafo, o Vitor... Por que esse cara não dormiu nesse sentido? É um afago no coração do Vitão. Ele... Ficou preocupado, né? Ele ficou... Caralho, a internet tá caindo em cima. Falei, ah, mano, foda-se. Vamos se divertir.